Deixa eu explicar o que está acontecendo. O que está rolando é o seguinte, galera. Bem, a PA acabou de postar esse comunicado aqui sobre ajuste nas chaves dos torneios da Arena de Archa, torneio em duplas 2024. Basicamente, uma dupla foi desqualificada porque estava usando programas de terceiros. E, de acordo com as regras oficiais, essas pessoas também vão receber uma aplicação de restrição permanente, ou seja, vão ser banidas permanentemente. E aí, por causa disso, né, a ordem dos vitoriosos ficou diferente. Agora ficou assim. Ou seja, a dupla que tinha vencido, que era o Zedão e o Diense, foram desqualificados. E isso pode ser visto na tabela principal. Aqui nós temos onde estava a dupla do Diense e do Zedão. Está DQ, 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 DQ. E eles aqui, que eram vitoriosos, foram desqualificados. Beleza? Então eles saíram. Na sexta-feira agora parece que vai sair porque o que pode acontecer aqui? Ou só o Zedão ou só o Diense estavam usando algum tipo de programa. Então talvez só um deles tenha sido banido e o outro perdeu, porque sim, ou os dois vão ser banidos. Aí na sexta-feira a gente vai saber qual vai ser o resultado dessa parada. É, DQ, 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 DQ. Desqualificado, pô. DQ, tá. Enfim. Beleza. Qual o problema disso? Muitas pessoas estão perguntando por que eu estou preocupado com relação a isso. Ah, a culpa não foi sua, do Diense, não sei o quê. Cara, primeiro ponto. Eu não estou preocupado com relação a como eu agi com o CDL. As regras do CDL foram feitas de forma que pudessem cobrir o máximo possível as paradas, mas eu não tinha como fazer uma verificação como essa que a PA fez. Eu não tenho como parar e fazer análise que eles fizeram para descobrir se está usando hack ou não tem. Na minha percepção até então era, cara, está todo mundo denunciando o Zedão. Há anos que o Zedão está sendo denunciado pela comunidade infinitamente. A PA nunca tomou atitude para nada. Ou seja, na minha concepção, está tudo bem. Se a PA está recebendo denúncia o tempo todo e nada está acontecendo, está tudo certo. Vou fazer o quê? Beleza, vida que segue. Só que quando nós temos um campeonato ao vivo na live oficial da PA, aí alguma coisa acontece. Aí a PA vai lá e toma uma atitude, faz verificações e desqualifica os caras. Ou seja, na live oficial, eles foram lá e tomaram uma atitude que há anos eles não tomaram. Está ligado? Não tomaram. E aí o que acontece comigo agora nessa situação com relação ao CDL? Fica difícil. Impossível seguir com o campeonato. A Nevo mandou cinco reais. Salve, Zeus. Agora que o Zedão virou estampa de camisa, quando que tu vai fazer reembolso da minha? Entra aí. Obrigado pelo donate. Reembolso de quê? Inscrição gratuita. Tu quer reembolso de quê, caralho? Porra, é essa? Aí é foda, né? Mas enfim, cara. Então, velho, sinceramente, isso aqui abre um precedente extremamente complicado para continuar com o campeonato. Porque a partir de agora, se aparecer alguém no campeonato que tenha qualquer comportamento minimamente estranho, muitas pessoas vão falar que é hack. O que eu vou fazer? O que eu vou falar? Eu vou falar que a empresa está fazendo o trampo dela? Fica difícil falar que a empresa está fazendo o trampo dela quando isso aqui acontece. Fica muito difícil, tá ligado? Fica muito difícil de falar que a empresa está fazendo o trampo dela. Então, fica muito complicado de fazer porque aí eu me coloco... Aí agora o meu corpinho, meu corpinho lindo fica na reta, né, mamãe? Meu cu é que está na reta agora. Porque, velho, o precedente foi aberto. O precedente foi aberto. Então, eu não sei, cara. Não sei como manter um campeonato, como evoluir esse campeonato, como aumentar premiações em dinheiro, como trazer patrocinadores para um cenário que, obviamente, não tem o monitoramento, né, cara, pesado que um cenário competitivo deveria ter por parte da empresa. Então, velho, é um cenário, assim, muito ruim, cara. Muito complicado mesmo. Desanimador. Eu sempre torci muito para que não houvesse nenhum hack dentro do CDL porque se tivesse, exatamente isso aqui aconteceria. Colocaria um precedente extremamente desagradável que, porra, dificultaria muito continuar com o campeonato. Então, cara, sinceramente, o CDL... Isso aqui pode ser, cara. Pode ser, de fato, a história de como um cara acabou com o evento, mano. Acabou com o evento. Porque é muito bonitinho agora chegar pessoas e dizem, não, continua, vai lá e faz, não sei o quê. Só que, porra, quem vai estar com o cu na reta sou eu, né? Então, cara, todas as regras foram feitas para que a responsabilidade da PA ficasse sobre a PA e a responsabilidade minha ficasse comigo. Mas a partir do momento que a PA não assume a responsabilidade dela de monitorar essas paradas aqui de forma ferrenha mesmo, porra, eu vou ter que esperar o quê? Só quando for na live oficial da PA que vai ter monitoramento real, aí fica difícil, né, cara? Fica complicado de você fazer assim, de você assumir, né, essa postura. Então, não dá para colocar o meu peito, né, de super-homem na frente dessa forma, cara. Então, realmente, isso aqui vai me fazer repensar muito como vai ser o CDL daqui para frente e sequer se o CDL vai continuar acontecendo no BDO, porque não tem como, cara. Não tem como mesmo. É uma situação muito complicada. Sexta-feira vai sair o resultado. Se vai ser Zedão, alguém vai ser banido aqui. Alguém precisa ser banido aqui, né? Nós estamos falando da máxima. É a máxima do BDO, é essa daqui. É utilizar programa de terceiros. Então, aqui é a máxima. Alguém tem que ser banido. Ou Zedão, ou James, ou os dois. Alguém tem que ir de New World aqui nessa brincadeira. Se ninguém for, acabou, mano. Aí virou. Aí é, porra. Aí é dia de fúria, meu irmão. Aí virou, porra, foda-se. Aí é foda-se. Aí você ligou o foda-se, acabou. Acabou mesmo, tá ligado? Não tem como. Sem ninguém, foi banido, acabou. Então é isso, cara. Pra você que tá chegando perdido, essa é a situação. Esse é o cenário. É, porra, mano. Isso aqui é triste, desagradável, para um caralho. Para um caralho. E, porra, são nove horas da manhã. Caralho, começou o dia. Isso aqui foi pra abrir. Pra abrir o dia, assim. Vai começar, tá ligado? Pra abrir o dia. Porra, bom demais, cara. Bom dia, galera. Bom dia pra vocês aí também, tá? Que alegria. Bom dia pra PA. Bom dia. Porra, que delícia. Que maravilha. Então, pra vocês que não estavam sabendo o que tava acontecendo, é isso. Beleza? Novidades em breve. E vamos ver o que acontece. Mas, puta que pariu, cara. E vamos ver o que tá ligado. E aí Vamos ver o que tá ligado.